Programa não recomendado para menores de 10 anos. Para encerrar essa semana maravilhosa sobre a nossa plantinha querida, Ora Pronobis, vocês vão ouvir o Adriano fazer um comentário de uma época do mês que é muito interessante nós mulheres consumirmos um pouco mais principalmente dela. Dá uma olhadinha no recado dele. Ora Pronobis é uma planta fantástica para a saúde de qualquer ser humano, mas em relação à saúde da mulher, em relação à saúde feminina, é uma planta de escolha para as mulheres. Especialmente mulheres que estão em algumas fases delicadas, como por exemplo a famosa TPM, mais apropriadamente chamada de síndrome pré-menstrual. Então o que acontece? Mulheres que estão nessa fase da TPM, que tem muitas vezes um apetite aumentado por doces, que tem aí uma condição de irritabilidade um pouco maior, que surge em decorrência, por exemplo, de baixos níveis de serotonina. A gente sabe que na TPM a serotonina acaba abaixando um pouco, isso leva esse apetite por doces, leva uma irritabilidade um pouco maior. A Ora Pronobis, nessa fase específica do ciclo menstrual, é uma planta incrível, porque ela realmente vai fortalecer o organismo, vai nutrir o organismo com minerais indispensáveis para realmente restaurar essas condições que ficam um pouco mais fragilizadas nesse momento do ciclo feminino. Também é muito interessante utilizar a Ora Pronobis na menopausa. Então a menopausa é uma fase da vida da mulher, caracterizada pelo término da menstruação. E nessa fase da menopausa, é uma fase muito delicada, que exige vários cuidados nutricionais, para que a mulher tenha realmente uma saúde extraordinária. Então o que acontece? Muitas mulheres acabam não se cuidando como deveriam, acabam não cuidando da alimentação como deveriam e dos hábitos de vida. E nessa fase da menopausa, acabam desenvolvendo alguns sinais e sintomas desagradáveis, como aqueles famosos calorões, os fogachos, um apetite muitas vezes aumentado por doces, condições como osteoporose, são muito prevalentes nessa fase da menopausa. E mais uma vez, a Ora Pronobis entra como realmente uma grande solução para essa fase da menopausa. Então veja que a Ora Pronobis, nessa fase da menopausa, é extremamente importante, porque a Ora Pronobis vai ser fonte de cálcio, que é fundamental para a saúde óssea. A Ora Pronobis vai ser fonte de magnésio, que também é fundamental para a saúde óssea. E a Ora Pronobis vai realmente resolver essas condições inflamatórias que agravam muito a questão da menopausa. Então a Ora Pronobis é uma planta que está acessível a qualquer pessoa que tenha um jardim, que tenha uma horta, ou até mesmo pessoas que moram em apartamentos, que tenham a possibilidade de colocar um vazinho grande com terra ali em alguma região do apartamento que toma sol. Ou seja, qualquer pessoa pode plantar a Ora Pronobis em casa. E é muito fácil de plantar. Você entra na internet, existem alguns sites na internet que vendem as estacas de Ora Pronobis, eles despacham pelo correio, então você pode comprar essas estacas, e aí você simplesmente coloca essa estaca na terra e vai regando, que ela vai brotar. A Ora Pronobis é uma planta que pega muito fácil. Aí você pode pegar essa Ora Pronobis e você pode colocar, por exemplo, em molho de tomate. Ela fica bem disfarçada ali no molho, não dá nem para sentir o sabor dela. Você pode colocar em sopas, você pode colocar... Eu gosto muito de colocar, para as minhas filhas consumirem a Ora Pronobis, eu gosto muito de colocar ela bem picadinha, então eu corto ela bastante, corto ela bem pequenininha, coloco para ferver em água durante três minutos, depois escorre essa água de cozimento com a ajuda de uma peneira, e aí eu gosto de colocar essa Ora Pronobis picadinha, por exemplo, quando eu vou fazer um pão com queijo e tomate, ou uma tapioca com queijo e tomate, aí eu coloco a Ora Pronobis ali e misturo ali no queijo e tomate. Elas nem percebem, adoram, entendeu? Fica ali misturada no queijo e no tomate, então não dá nem para sentir o sabor da planta. Na verdade é uma planta que tem um sabor bem neutro, você praticamente nem consegue distinguir o sabor da Ora Pronobis. E aí para você fechar com chave de ouro, pode colocar uma cebolinha cortada nessa preparação que fica sensacional. Quem gostar de orégano também pode colocar um oréganozinho, fica incrível, gente. Então dá para você incluir a Ora Pronobis em diversas receitas, né? Você pode colocar, por exemplo, em sopas, você pode colocar no arroz, tem gente que adora colocar a Ora Pronobis no arroz, fica um arroz bem verdinho, né? Um arroz colorido maravilhoso. Tem gente que gosta de colocar também no omelete, dá para você colocar a Ora Pronobis no omelete. E para pessoas que não têm a planta fresca, é possível adquirir a Ora Pronobis na forma de pó, como a gente está mostrando aqui para vocês. Então tem empresas que trabalham com a Ora Pronobis na forma desidratada, então você vai pegar essa Ora Pronobis em pó e você pode utilizar até em outras preparações. Se você gosta, por exemplo, de fazer pães, você pode colocar essa Ora Pronobis em pó no seu pão, na massa de pão, você pode colocar essa Ora Pronobis no chote. O chote é uma bebida que se faz com água morna, então você pega uma água morna, coloca umas gotinhas de limão, você pode colocar 20 gotas de limão nessa água morna, coloca ali uma colher de chá de Ora Pronobis em pó, nesse chote, e aí você mistura ali, pode tomar de manhã cedo. Quem diria? Boa para TPM, como assim? Gente, dentro daquela folha verde lindinha da Ora Pronobis, você tem várias vitaminas do complexo B que são importantes, mas lembra que ela é considerada carne verde? Por quê? Porque ela tem aminoácidos, e tem um detalhe, a proteína, lembra daquele meu colar de pérolas que eu vivo mostrando? Então, quando você tem uma proteína, você tem vários aminoácidos, que são aquelas pérolas, se juntando para formar uma proteína. E eu sempre falo que os aminoácidos essenciais, que são oito, você tem que comê-los. Eles têm que vir da natureza para dentro do seu corpo. Quando você come esses oito, essas oito pérolas, esses oito aminoácidos essenciais, esses oito no seu corpo vão fazer mais doze. E aí sim, oito mais doze, vinte, são vinte aminoácidos que vão ser responsáveis por montar as 155 mil proteínas do nosso corpo. DNA codifica o quê? Proteína. Então, é a molécula da vida. Então, você colocando os aminoácidos dentro do seu corpo, o que vai acontecer? O corpo vai decidir o que ele está precisando naquele momento. Então, é por isso que eu normalmente falo, se você vai tomar um colágeno hidrolisado, você está tomando a proteína do colágeno, já toda partidinha, formada pelas pérolas que constituem aquele colágeno. Mas, gente, colágeno é letra C, O, L. Pensa que nós temos vinte diferentes, é como se fossem todas as letras do alfabeto. Então, você só está ingerindo as pérolas para montar colágeno. Mas, se o seu corpo estiver precisando fazer um outro tipo de célula, um outro tipo de proteína, xerri, não adianta, ele vai pegar aquele colágeno e não vai transformar em colágeno. Então, por isso a importância de você comer matéria-prima, isto é, alimentos que contenham os aminoácidos essenciais. Essa é a grande dica que eu quero deixar aqui. Quero aproveitar que nós estamos finalizando e agradecer muito, viu, Adriano? Sua gentileza, sua disponibilidade. E deixa eu fazer uma coisa antes que o João Luiz me puxe de novo a orelha. Mandar um beijo para os nossos irmãos portugueses que adoram o Mais Saúde. E eu sempre lembro, depois que acabou o programa, então agora fica aqui o meu super beijo a vocês que nos prestigiam tanto e convidando a se manter ligado aqui na Canção Nova porque nós temos sempre muita informação para trazer e de qualidade para você. Um beijo grande, lembrando que fim de semana é quando a gente menos anda e mais come. Vamos aproveitar o final de semana pegar a garotada e vamos para o parque, andar de bicicleta e se movimentar. Fiquem com Deus!